Continuação do nosso mês do hambúrguer, eu tô aqui planejando o que vai entrar nessa área. E eu senti falta de um apoio a mais aqui, uma prateleira pra gente poder colocar alguns itens a mais que a gente vai usar no dia a dia, né? E pra isso, a Aiza mandou pra gente uma prateleira de 30 centímetros, sensacional, que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha isso aí, ó. Essa daqui é uma prateleira de 1 metro por 30. E eu vou colocar ela aqui, ó, nessa posição. Desse jeito aqui, eu vou ter um bom apoio. Então eu vou instalar e já mostro pra vocês. Instalei, dá uma olhada nessa belezinha. Olha que top que ficou a nossa prateleira. Como eu falei pra vocês, essa aqui é uma prateleira de 1 metro de comprimento por 30 de profundidade. E isso aqui vai ser usado pra colocar o tempero do hambúrguer, alguns outros utensílios, e em especial, eu vou colocar aqui na frente a minha comandeira, que é onde a gente vai colocar os pedidos que vêm pra gente preparar. Aqui, ó, vai ficar bem fácil de eu ler. Tá numa distância bem boa, vai ficar legal. Aguarde, vejo o próximo. E se você quiser conhecer todos os equipamentos da Aiza, entre agora no Instagram deles, esse que tá aparecendo na tela. Eu vou deixar também aqui na descrição desse Reels, pra você acompanhar lá tudo que eles têm. É muito bacana, tá? Tamo junto e até o próximo.